Olá pessoal, a gente está aqui no Fórum E-Commerce Brasil. O John aqui do meu lado acabou de palestrar, ele falou um pouquinho das estratégias de marketing digital da Adidas. Ele falou do Canadá, mas também algumas coisas refletem a estratégia global. E ele deu três dicas bacanas que valem super para marqueteiros digitais e eu quero que ele fale um pouquinho disso para vocês agora, tá bom? É o funnel do produto, de como você traz as pessoas a sua website, como você consegue convertir, e como você retém eles depois. Então, captur, é um monte de marketing base de impressão, como você coloca as suas adivistas lá. Então, por exemplo, nós fizemos um contato de euro, e nós colocamos isso em nossos estores, nós colocamos isso em online adivinha, e nós levamos a consciência desse contato e nós colocamos a consciência do produto, e nós colocamos a consciência do produto. Então, um exemplo de conversão, tem que ser a social marketing. Então, o que nós fazemos com a social marketing, é que nós usamos a nossa data da CRM, e nós colocamos um espectáculo de pessoas que gostam de um tipo de futebol, como futebol ou basquete. Então, nós usamos essa informação para criar audiências que podem ter similarities, e nós temos adivinhações que vão crescer, que vão nos ajudar a cumprir a convergência, porque nós sabemos que há uma similidade. E então, com a rendação, eu diria que uma das principais coisas para nós é a campanha de reação de consumidores, que não conseguem fazer uma compra ou interagir com um e-mail em um longo tempo, 180 dias. E o ponto da campanha de reação de reação de reação é dar uma cúpula, e tentar conseguir que eles convertem, e ter um valor average de vida maior, e manter eles ativem em nossa data base. Isso é ótimo. Eu só lembro que você disse uma outra coisa que foi muito legal, sobre como os atletas, como os consumidores podem fazer o conteúdo, e as empresas podem usar isso para criar seus próprios. Você faz isso muito bem, certo? É isso que você pode dar para os marketers? Parto da nossa estratégia de criar o novo é uma campanha chamada Here to Create, e o que é que nós temos que manter um e honesto diálogo com os atletas, dizendo que muitas empresas estão dizendo que você precisa ser o melhor, você precisa de treinado, você precisa de treinado, e que isso é muito importante. Nós queremos que eles sejam criativos e tenham divertido. Nós queremos que eles sejam em redes sociais, postarem sobre um bom objetivo, ou algo legal e hip. É realmente uma clave para uma das nossas estratégias, de ser um criador e não ser o número um que é o melhor, ou treinando sempre. É realmente sobre ter divertido. E eu estou fazendo a mesma pergunta para muitos executivos que eu falo hoje, sobre tecnologia e marketing. Nós somos de marketing, então eu entendo que, de agora, não há de voltar, e para cada planejamento que nós fazemos, estratégias digitais, eles têm que ter tecnologia ligada com isso, seja que inteligência artificial ou aprendizagem machine, aprendizagem automática, automação marketing, de alguma forma, dependeremos da tecnologia para fazer nossas estratégias. Você concorda com isso? Então, uma ótima pergunta. Quanto bem ao frame é? O vídeo que eu mostrei diz que os originais nunca acabaram, o e-commerce e o marketing nunca acabaram, e, realmente, é uma evolução. E parte disso é o aprendizagem machine e a inteligência artificial. E nós usamos alguns disso em nossos propriedades de Google. Mas uma coisa que eu vou dizer é que nós sempre precisamos ter uma consciência que, agora, apenas os humanos têm. Então, a máquina vai te dizer qual a melhor direção para ir, mas isso pode não ser a sua marca, ou não ser a direção mais inteligente. Eles vão dizer, baseado em dados, isso é mais eficaz, ou vai te dar mais vendas. Mas, às vezes, é sobre capturar um novo público, expandir seu reach. Então, eu acho que, definitivamente, automação, inteligência artificial, e aprendizagem machine estão aqui para ficar. Mas, é importante que ainda possamos ter humanos e pessoas manejando esses processos. Isso é ótimo. Muito obrigada, John. Obrigada, pessoal. Tchau. 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 Tchau.